Jornal da Manhã para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito e trinta e um. Jornal da Onda. Sexta-feira, oito de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM nessa manhã de sexta-feira. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube. Nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Em reportagem especial, o Jornal da Onda mostra como é o rito de um projeto de lei na Câmara de Vereadores. Tendo como exemplo o projeto que visa a criação de novos cargos na Prefeitura de Piuí. Cerca de quinhentas pessoas são retiradas de suas casas por causa de barragem da Vale em Barão de Cocais. Prefeitura de Capitólio volta a realizar blitz na região turística do Turvo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede fazendo juntos. Venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda as notícias de. Agora são oito horas trinta e dois minutos. O Jornal da Onda preparou uma reportagem especial sobre a Câmara Municipal de Piuí. O objetivo é mostrar como é o rito de um projeto de lei do protocolo até a votação em plenário. Como exemplo perguntamos a assessora jurídica da Câmara Celi Cristina Costa e Silva Alves como está o andamento do projeto de autoria do prefeito Deco de Melo que prevê a criação de novos cargos na administração municipal. Um projeto que está sendo muito questionado sobre a sua real necessidade por muitos cidadãos piuienses. Vamos acompanhar a reportagem. Jornal da Onda. O projeto que o prefeito Deco de Melo enviou para a Câmara que prevê a criação de quatro secretarias adjuntas, um departamento e mais uma vaga para assessor jurídico e técnico contábil ainda está dando o que falar nas mídias sociais. O poder de decisão se essas vagas serão criadas ou não está nas mãos dos vereadores. O Jornal da Onda tomou por exemplo este projeto de criação de cargos para mostrar ao cidadão como é o rito que um projeto segue na Câmara de Vereadores. A assessora jurídica da Câmara de Piuí, Celi Cristina Costa e Silva Alves conversou com a nossa reportagem. Ela disse que em tese esse projeto da criação de novas vagas deve estar pronto para ser votado só no mês de abril. Eu fiz uma prévia do andamento desse projeto. Se a gente, se os prazos forem todos dentro da normalidade, sem pedido de dilação de prazo, né? Se cada cada eh segmento, por exemplo, a contabilidade, o jurídico, as comissões, se ninguém pedir de dilação de prazo e der os pareceres no prazo que o regimento permite, eu eu fiz uma prévia aqui, esse projeto estaria apto para ser votado só dia oito de abril. Isso se ninguém pedir dilação de prazo, se as comissões não pedirem, né? O jurídico, contabilidade, se nenhum vereador pedir vista, ele estaria apto dia oito de abril, mais ou menos a é a prévia que eu fiz. Mas para chegar até lá, o projeto passará por várias mãos. O projeto quando chega na Câmara, o rito do procedimento que ele vai, que nós vamos ter, é o do regimento interno. Nesse caso, de um projeto que não é pedido o regime de urgência, ele chega protocolizado na Câmara, o presidente despacha e já coloca em leitura na reunião ordinária. Isso não quer dizer que tem obrigatoriamente que ser na próxima reunião ordinária, né? O presidente vai despachar, incluindo a leitura, só a leitura na reunião ordinária. O próximo passo fica a cargo dos vereadores, que compõem as comissões permanentes de estudo. Ofício zero quatro dois mil e dezenove de autoria do chefe do poder executivo encaminhando o projeto de lei complementar número zero um de dois mil e dezenove que altera e acrescenta disposições à lei complementar número cinquenta e um de dois mil e dezessete que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do município de Piuí e da outras providências. Todos os projetos, antes de ir para as comissões, ele vai primeiro para o assessor contábil, sendo um projeto que tem despesas, né? Um projeto que gera despesa. Ele vai primeiro para o assessor contábil que tem dez dias para fazer o seu parecer. Esses dez dias, se o assessor contábil entender que é um projeto complexo, dependendo do tipo do projeto, ele pode pedir dilação de prazo por mais dez dias. Depois que o assessor contábil emite o parecer dele, vai para a assessoria jurídica. Aí a assessoria tem mais dez dias para fazer o parecer jurídico, que também pode ser prorrogado por mais dez dias. Então, depois que a assessoria jurídica emite o parecer, é que ele está apto para ir para as comissões. As comissões são diferentes, dependendo do objeto do projeto, né? Então, ele vai para as comissões, geralmente a gente faz as comissões, a reunião com as comissões para analisar os projetos e nessa reunião discute o objeto do projeto e cada comissão teria o prazo de quinze dias. Nessa reunião conjunta, se cada comissão quiser, ela pode pedir quinze dias para poder emitir os seus pareceres. Depois que as comissões emitem os pareceres, se que seja conjunto ou que seja separado, depois deste prazo, é que o projeto está apto para ser remetido para o plenário para votação. Só após esse rito que o projeto é levado a plenário para a votação. A assessora jurídica explica que qualquer vereador pode ainda pedir o adiamento da votação e também vista do projeto. Por exemplo, o vereador pode pedir adiamento dessa votação. De acordo com o regimento, ele pode pedir adiamento até três sessões. Então, ele pode fazer isso. Ou então, ele pode pedir vista do projeto para analisar melhor o projeto. E todos esses dois pedidos são passados em plenário. O plenário vai aprovar ou não o pedido de vista ou o pedido de adiamento que for feito pelo vereador. Esse projeto que tomamos como exemplo visa a criação de quatro secretarias adjuntas de agropecuária, de abastecimento, de governo, de cultura, com vencimento de três mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos. E também de um departamento de fiscalização, cuja remuneração será de dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quatro centavos. O Jornal da Onda conversou com a vereadora Shirley Faria. Segundo ela, esse projeto é uma afronta à população. É como se fosse uma afronta à nossa cidade, tendo em vista a gravidade pela qual passa o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade em termos de recursos financeiros. Se hoje temos que reduzir gastos, se toda justificativa é porque não temos recurso financeiro, não se justifica criar novos cargos, principalmente cargos comissionados, que é o de amplo, nessa situação, situação de crise financeira mesmo. Então eu sou terminantemente contra. A vereadora disse ainda que vai questionar o prefeito Deco de Melo sobre este projeto. O meu próximo passo com relação a isso e acredito que de alguns colegas meus que irão assinar comigo, é um ofício onde nós estaremos encaminhando a administração, pontuando tudo aquilo que nós achamos que é simplesmente um absurdo neste projeto. O vereador Fernando Detetive disse que é preciso aprofundar na discussão sobre o projeto. A fala do da assessoria jurídica da prefeitura é uma fala muito simples, compreensível, demonstrando que está dentro da legalidade. Agora o que nós vamos apreciar principalmente nas comissões realmente se estão obedecendo o princípio da legalidade, da constitucionalidade e aí faremos um julgamento de mérito se realmente é necessário ou não a aprovação do presente projeto. Já o procurador adjunto da prefeitura de Piuí, Luiz Gustavo, que participou de uma reunião com os vereadores, falou ao Jornal da Onda. Segundo ele, o município não fará a contratação de novas pessoas para ocuparem os cargos. Na verdade, as vagas estão sendo criadas, os cargos estão sendo criados, são pra valorizar e adequar situações de fato que já existem no município hoje. Não vão ser contratados servidores, os servidores que estão, vão pretensamente, lógico, se a lei passar, se o prefeito mantiver as nomeações, são servidores que já estão no município, que já exercem as funções dos cargos que estão sendo criados. Então, o impacto, o impacto financeiro dessa dessas criações de cargos é zero vírgula zero sete por cento do orçamento. Então, assim, é um impacto muito pequeno, os cargos são de servidores que já estão na estrutura do município, que já trabalham e já desempenham essas funções e foi isso que a gente veio explanar pros vereadores. Jornal da Onda, você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas quarenta e um minutos, o PSF Joaquim Goulart Araújo, que fica na comunidade de Penedos, passou por reformas feitas pela prefeitura de Piuí. Foram trocados o telhado, calhas e rufos, além de pintura e novo reboco. O PSF de Penedos tem cadastrado cerca de oitenta pessoas que buscam o posto de saúde para realizar diversos procedimentos médicos, como aferimento de pressão, curativos e consultas. A enfermeira responsável pela unidade de saúde na comunidade, Selma Aparecida Teixeira, disse que a reforma soluciona problemas como no período de chuva, pois havia muitas goteiras e que agora com o novo telhado estão livres desse problema. Oito e quarenta e dois, o departamento de esporte e lazer da prefeitura de Piuí, está realizando obras no estádio municipal de futebol Amâncio Cassino Neto, Cassine Neto, que fica ao lado do poliesportivo. O projeto prevê o cercamento do campo, reforma dos alambrados, instalação de seiscentos metros de tela, de um poste de iluminação, também será feita arborização no local externo, com plantio de vinte mudas de IP. Luiz Fernando Gonçalves é diretor do departamento de esportes do município. Ele comenta que essa obra será benéfica para o município, pois irá auxiliar as equipes de futebol amador, que poderão manter um cronograma de jogos em um estádio grande, mais seguro e bem cuidado. As obras estão previstas para serem encerradas até o final do mês de março. O estádio existe desde o ano de noventa e seis e agora receberá toda atenção e cuidado devido. A administração também se preocupa como emprestar o melhor serviço em todas as áreas, prezando sempre o bem-estar da população. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito e quarenta e quatro. No Jornal da Onda, notícias regionais. Muita tensão nesta madrugada, na madrugada de hoje, na cidade Barão de Cocais. A Agência Nacional de Mineração determinou a retirada de cerca de quinhentas pessoas das comunidades de socorro, tabuleiro e piteiras. Todas em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, por causa de outra barragem da Vale. Os moradores saíram de casa nesta madrugada por volta da uma hora. De acordo com a mineradora, a empresa começou a executar o nível um do plano de ação de emergência de barragens de mineração. Sirenes foram acionadas e as pessoas começaram a deixar suas casas. Como medida de segurança, a Vale está intensificando as inspeções da barragem. Também será implantado equipamento com capacidade de detectar movimentações milimétricas na estrutura, diz a nota da mineradora. Oito e quarenta e cinco e subiu para cento e cinquenta e sete o número de mortes confirmadas em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho. Desses óbitos, cento e trinta e quatro já foram identificados pelo Instituto Médico Legal e outros vinte e três ainda não tem nome e sobrenome. Outras cento e oitenta e duas pessoas ainda estão desaparecidas. A informação foi divulgada pelo coordenador estadual de defesa civil na noite de ontem. Oito horas quarenta e cinco minutos. Vamos falar agora de Capitólio. A Prefeitura de Capitólio está intensificando blitz na região turística do Turvo. Duas ações já foram realizadas no local. Uma no dia primeiro de fevereiro e outra agora mais recente recente no dia cinco. O município de Capitólio divulgou uma nota justificando as ações. Segundo o texto, um dos problemas é a ocupação desordenada sem controle por inúmeros ambulantes nas áreas ao lado da rodovia MG zero cinquenta que pertence ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais. Muitos desses ambulantes ambulantes comercializam alimentos preparados sem nenhuma condição de higiene devido a precariedade do local sem água e esgoto, diz a nota da Prefeitura. Essa situação ao longo do tempo tem gerado inúmeras críticas e reclamações de turistas e mesmo dos moradores da região. Já foram relatados casos de pessoas que sofreram intoxicação alimentar. Além disso, há o risco para as pessoas que circulam perto da rodovia e a bagunça da ocupação sem controle ou critérios. Ressalta outro trecho da nota enviada pela Prefeitura. A nota disse ainda que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual estão cobrando uma atitude do DR, pois estão ocupando uma área que é do Estado. E também estão fazendo uma cobrança para a Prefeitura, já que o comércio ambulante deve ter alvará e licença da vigilância sanitária. Por isso que sendo cobrados a agir, não podemos ficar parados. Já fizemos várias visitas e notificações em dois mil e dezoito, mas ninguém se regularizou. Se não fizermos uma ação efetiva, todos nós, a Prefeitura, o DR e a Polícia Rodoviária podemos responder judicialmente. Alerta o Prefeito de Capitólio, Zé Eduardo. O prefeito disse ainda, não queremos impedir ninguém de trabalhar, mas não podemos deixar que uma situação denunciada e cobrada de nós, que é ilegal aos olhos da lei e que está funcionando de uma maneira desorganizada, continue provocando frequentes críticas e reclamações de quem nos visita. Essa não é uma imagem que queremos para Capitólio e o turismo. daqui a pouco, por causa do interesse de alguns, todos os demais moradores de Capitólio que vivem do turismo poderão ter ameaçado o seu sustento, se essa imagem negativa predominar. De acordo com a Prefeitura de Capitólio, no mês de março, serão iniciadas as obras de implantação do Balneário Municipal do Turvo, onde, entre outras instalações, haverá um espaço para quiosques de venda de produtos variados. Queremos oportunidade para todos, mas não podemos aceitar o que estiver ilegal, inadequado, sem qualidade e que no final, para beneficiar uns, prejudique todos os outros, ressaltou o prefeito Zé Eduardo. E agora, na sequência, confira a previsão do tempo. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, mais áreas de instabilidade vão crescer sobre o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Mas não há condições para uma chuva tão volumosa como aconteceu nos últimos dois dias, em especial no Rio de Janeiro. O sistema de baixa pressão atmosférica que atua ao largo do rio perde força. É a circulação de ventos que ainda está mantendo toda essa instabilidade. Há previsão de muitas nuvens, chuva a qualquer hora, entre o norte de Minas, a Grande Belo Horizonte, a Zona da Mata, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Chove com pelo menos moderada intensidade e com menores volumes, especialmente falando do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, no Jequitinhonha, o sol aparece. Acontecem pancadas com raios a partir da tarde, assim como no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, o sol retorna com força por todas as áreas e esquenta. O tempo fica firme na região de Presidente Prudente, no oeste, e as outras áreas terão pancadas isoladas. Apesar da chuva acontecer em pequenas áreas, onde cair pode ser forte, inclusive na capital. A mínima prevista é de dezessete graus em São Paulo e dezenove graus no Rio de Janeiro. Em Vitória, máxima de trinta e dois graus, máxima de vinte e sete, na capital mineira. Nesta sexta-feira, para Pinhuí região, hoje oito de fevereiro, a previsão é de sol. Aumentos de nuvens, pancadas de chuva, a tarde e a noite, a temperatura pode variar de dezessete a vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a noventa e nove por cento. As informações são do site Clima Tempo. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas cinquenta e dois minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O presidente Jair Bolsonaro apresentou um episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, informou o hospital israelita Albert Einstein. Em boletim, a equipe médica ressaltou que ele foi submetido a tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal. Imagem compatível com pneumonia também. As visitas seguem restritas. Oito e cinquenta e dois e uma notícia de última hora aqui, dez pessoas morreram no Rio de Janeiro em um incêndio no alojamento da categoria de base do Flamengo, no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, no início da manhã desta sexta-feira. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave e foram levadas para os hospitais da região. Nas instalações nas instalações devastadas pelo fogo dormiam atletas entre catorze e dezessete anos do clube, mas ainda não há identificação dos mortos. No Ninho do Urubu, em Vargem Grande, treinam o time profissional do Flamengo e as equipes de jovens. O incêndio começou por volta das cinco e dez da manhã e foi debelado só às sete e meia da manhã. Imagens feitas pelo Globocop mostram uma área do centro de treinamento do Flamengo completamente destruída pelas chamas. Por volta das sete e vinte, as chamas já tinham sido controladas e bombeiros atuavam apenas no rescaldo. A destruição provocada pelo fogo foi tão grande que era difícil identificar o que funcionava no local no início dessa manhã. Na área onde ocorreu o incêndio, imagens do Globocop mostravam apenas postes retorcidos e equipamentos incinerados. Oito horas cinquenta e três minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestão de notícias do que está acontecendo nessa rua, no seu bairro e na cidade. Você pode ligar e mandar um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda e a gente encerra por aqui mais uma edição do Jornal da Onda nessa manhã de sexta-feira agradecendo a sua audiência, a sua participação. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. E até segunda-feira. Até segunda. Se Deus quiser. Um excelente abençoado final de semana pra você, pra sua família, curtam, divirtam bastante e a gente se fala na segunda-feira às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Fala galera, Onda UFM tem o programa mais divertido.